Fala meus lindos! Como é que vocês estão aí? Olha onde que eu tô, hein? Que lugar maravilhoso, cara! Eu tava falando com Deus agora, eu falei, gente do céu! Senhor, obrigado por esses momentos, por essas sensações. Deixa eu sair um pouquinho aqui, só pra vocês dar uma olhadinha. Não vou nem mexer na câmera, só pra vocês dar uma olhada. Aqui eu tô do lado de Cascais, chama Oeiras, e pra lá onde eu moro, Almada, Lisboa, eu não vou mexer na câmera agora não, depois vocês procuram no Google Maps. É que tá tão bonito esse fundo, mas eu vim falar um negócio muito importante pra vocês nesse vídeo. É sobre onde você quer chegar na vida. Que é assim, ó, quando você não sabe o que você quer, quando você não sabe onde você quer chegar, nenhum lugar vai tá bom pra você. Nem aqui, ó, de frente com o mar, ó. Entendeu? Quando você não sabe o que você quer, nada vai tá bom. Você pode tá morando na Disney, na Casa Branca, abraçado com Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Se você não sabe o que você quer, se você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe o que você quer pra sua vida, se você não sabe o valor da sua vida, da sua existência, do seu chamado, do seu propósito, entende? Você pode ser filho do Cristiano Ronaldo. Se você não sabe o que é você, onde você quer chegar, o que você quer, nenhum lugar vai tá bom. Você nunca vai ser feliz. E eu vim dizer e deixar nesse vídeo que é o seguinte, se encontre, use o que você tem de bom na sua vida pra ajudar as outras pessoas. Provérbios 12 e 20 fala isso, que aqueles que trabalham pro bem das outras pessoas, encontrarão a felicidade. Então, um dos seus propósitos nessa vida é fazer a diferença na vida das outras pessoas. Claro, aí você pensa como de carreira, você pensa que você vai ser profissionalmente, é isso, é outros 500. Mas o primeiro passo pra você descobrir o seu valor na vida, o valor da sua existência é isso. Trabalha para o bem das outras pessoas. Faça como o Cristo faria. Agora a questão do seu chamado, do seu propósito, sua carreira, corre atrás do que você quer. Eu tô aqui em Portugal, tô atrás dos meus sonhos, em busca da minha carreira. E com isso, eu tenho experimentado cada coisa legal aqui, conhecendo lugares maravilhosos, sabe? É espetáculo viver. Então é isso, corre atrás do que você quer, vai viver a vida. Entende? Trabalha para o bem das pessoas, sempre. Seja luz, seja sal, seja amor, seja esperança, seja uma boca abençoada. E curte a vida, ó. Quando você encontra o seu propósito, cara, todo lugar vira palco, todo lugar vira... Vira essa maravilha. Olha isso. Agora sim, eu vou dar uma mexidinha aqui pra vocês, ó. Só pra vocês dar uma olhadinha, peraí. Olha isso. Deixa eu ver aqui, ó. Lá no fundo, lá no fundo aqui, ó, tem uma ilha, um castelo construído, igual aquele filme do Leonardo DiCaprio lá, a Ilha do Medo. Eu moro pra lá, ó. Vem lá no fundo, lá. Eu não sei se vai dar pra enxergar. Não. Aqui, ó. Isso. Tem a ponte 25 de abril. Eu tô lá. Almada, ali, Lisboa. Aqui no fundo, ó, Oeiras. Pra cá também tem mais Oeiras lá pra trás. Lugar top, viu? Vale a pena cada detalhe. Tamo junto. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha. É isso aí. Dá like pro YouTube mostrar que esse vídeo é relevante pra alcançar mais pessoas que estão em busca do seu propósito, estão em busca de seus sonhos, de uma resposta da vida, que estão em busca aí de sentido. Tamo junto. Sucesso!